Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. É o seguinte, eu acabei de gravar um vídeo onde deu muito bom e a gente ganhou mais de 8 mil reais, duas facas que a gente pegou para surtear. E aí a gente viu uma coisa que eu ainda não tinha visto. Que liberou na batalha uma caixa chamada Monalisa, que custa a burduada de 900 dólares. E eu estou com um saldo exatamente de 9 mil dólares. Ou seja, o saldo perfeito para fazer uma batalha completa de 10 caixas Monalisa. É óbvio que, porra, ninguém vai querer essa batalha contra mim, então eu vou ter que colocar um bote. Tem a opção de colocar um bote, tem a opção de colocar dois bote, tem a opção de colocar três bote. Só que, pô, um bote só, né? E minhas estatísticas aqui nas batalhas não é das melhores. Em 227 batalhas, eu ganhei 73. Saulo, mas se der green, você vai ter sorteio garantido até dezembro. Ah, vamos que se foda. Fazer o vídeo mais caro do canal. É isso. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Só uma coisa, guys, não faz loucura não. Monalisa é o caralho. Eu vou fazer isso aqui pelo conteúdo. Meu coração já está como? Palpitando forte meu batimento cardíaco. Deixa eu medir aqui no iPhone, meu iPhone médio. 250. 260 agora batimento cardíaco. 290, acabou de bater. Vamos! Ah! Mano, não dá não. Mano, 9 mil dólares. Quanto que isso dá? 47 mil real. Vamos. Profissionalismo. Toma. 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 Toma, toma, toma. Ah! Toma! Ah! Toma, toma! Ai, meu Deus do céu. Mano, fazia tempo que eu não ficava tão nervoso para fazer um conteudinho. Vamos. 3, 2, foi. Bot Joe, seu pato. Olha o meu saldo de 9 mil foi para 59 doll. Galmo. Calmo. Ai! Fudeu. Fudeu. Não podia ter sido isso pra mim 10 mil pra mim 6 mil pra ele Eu saio com 16 mil dólar Se alguém tiver contratando um calvo aí Saulo faliu Nossa, que ideia de jirico foi essa Tá bom Tipo, vou tentar minimizar as dores Esses 9 mil dólares Foi um profit que a gente teve na caixa Invisible E veio uma Alp Gangner Então foi fruto de um mega profit Pô, fiz a maior loucura da minha vida no CS GONET, mano Deu merda Nunca mais eu faço uma porra dessa Nem adianta pedir O BOT ganhou 3 Glock Fade Será que a Glock Fade é no Proveble 92? Nós até conseguimos um Proveble 91 aqui da M9 Pegamos um Proveble 86 aqui na AK O foda foi que tipo É, isso aqui foi um abalo sísmico Na hora que veio a Red Maze Eu ainda tinha um sonho Mas na hora que ele ganhou 1.500 E eu ganhei 200 Aí abalo Buford mandou 5 reais Agora que você foi escamado pelo governo Lula Vou fazer uma doação Não é muito, mas dá pra uma coca Pô, aí foi Ó Agora eu vou lá jogar no Tigrinho Foda-se BOT JOY mandou 5 reais Obrigado, Saulo Amanhã vou comprar meu HB20 Maionese RP mandou 5 reais Eu vou vender um pedalinho do meu sítio de Atibaia E te mandar Saulinho pra fortalecer o escano Caralho, clã Mas é aquele negócio, né? A partir do momento que eu criei essa bosta dessa batalha E cliquei Dá-lhe Eu sabia que podia dar ruim É 50% Ou ganha ou perde Molusco mandou 5 reais Companheiro, assim como o meu governo vem fazendo Erramos, fomos, moleque É, mano Errei, fui moleque Não devia ter feito Errei, fui moleque Só de parar pra pensar Quanto que dava pra ter feito de profite Com esses 9k dolls Só na gude aqui, ó Quadreli mandou 5 reais Título do vídeo Mona Lisa me alisou Tio Paulo mandou 5 reais Acabei de pegar um empréstimo pra te fortalecer Que porra de voz é essa? Buford mandou 5 reais Buford foi apostar no cego.net Deu nisso Quando deveria ter apostado no bolsafamília.bet Vem picanha Eu vou meter o louco nesse foda Tô aqui no insanizada 2.273 doll Aqui é só verde e arminha Aqui eu tô verde e arminha apenas Colones mandou 5 reais Obrigado, Saulau Acordei agora, meu celular apitou Que nosso bote te amassou Obrigado pela parceria Toma Começou o trabalho Já veio o Mildol de volta É, deu ruim lá no CSGO, né? Deu ruim Deu ruim A batalha lá Deu ruim Mas aqui começou nosso reviravolta Começou nosso reviravolta Então toma Toma, Mildol Já voltou 2.000 Já voltou 2.000 Tá bom? Tá bom? Tá bom? Falta 7 Toma, Mildol Então Toma, Mildol Já estamos com Já recuperamos 3 E o Vânio 6 mandou 5 reais Ei, Saulo Mete mais 9 Cadol E faz outra batalha O que é um peido Pra quem já tá cagado Não, mas também não é assim, não Não é assim, não Então toma, Mildol Que eu tô cheatado Nessa porra Já voltou 4 Aqui é só C Só 10 Então toma, Mildol Já voltou 5 Aqui é uma máquina De imprimir dinheiro Toma Ah, irmão Chama Agora vai vir o verde Não, não veio Não tem importância Eu vou continuar Se bem que já dá pra eu parar Né, mano Já recuperei Uma grana boa Vou parar o caralho Chablau Chuniloso Mandou 5 reais e 1 centavo Oi, Saulinho Oi, chat Só queria lembrar Que dia 1º Caiu o auxílio skinzinha Para quem faz o L Auxílio skin Ai Bot Joe mandou 5 reais Muito obrigado Pelas skins, Saulinho Sigo, sério, revanche É só chamar Bufford mandou 5 reais Saulo, eu confio em você Vou falar com meu amigo Lula E fazer a Receita Federal Devolver esse money God Ai, que delícia Toma Nós vai recuperar cada centavo Aquilo lá Nada mais foi Do que uma doação Ao CS Gonete Aí eu venho aqui No Insane Pego tudo de volta Ai, que delícia 9 mil 9 mil Olha lá Ah, Saulo Mas você já tinha 2 mil Eu já tinha 2 mil Eu assumo Eu assumo o prejuízo De 2 mil Então toma Filha da E não adianta Falar conta Bufada Não Porque tem um monte De gente forrando Junto comigo 10 mil E sabe o que eu vou fazer Agora, peraí Tem como ir mais uma Vou jogar aqui mais um Mais um verde Não, não vê Aí eu venho aqui Ó, céu 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 10 mil e 500 E eu vou sacar tudo em cripto Mano, 10 mil e 500 Calculadora Mas pega Pega o cálculo 10 e 500 Menos 2 mil Que a gente começou 8 e 500 Eu vou sacar os 9 mil Que eu perdi E vou assumir um red De 500 dólares Tá maravilhoso Caera Assume o red De 500 dólares Que que é 500 dólares Pra quem tava 9 mil No red Cagada do século Insanizada Cupom Saulo Te dá 100% De bônus No primeiro depósito E o cupom Saulo 30 Te dá 30% De bônus No seu depósito Demazar Lançar esse gonete Hoje Mas a sorte Que a gente deu Aqui no Insane E mano O Insane É verificado Autenticado E validado Pelo random.org Essa cagada Que nós deu Foi histórico Veio São 15 números Que dá pra vir 15 números De 1 a 15 O verde é o 1 Veio 3 vezes 1 Seguido Só pra vocês terem uma noção É tipo eu fazer isso aqui De 1 a 15 Sortear 12 Sortear 13 Sortear 2 Sortear 10 Sortear 4 Sortear 8 Sortear 5 Teria que vir 3 vezes 1 Seguido É muito difícil Isso acontecer Mas aconteceu E mano Tô leve Tô leve Não tô no lucro Na verdade Eu tô no prejuízo Só que eu tô no prejuízo De 500 dólares Eu não saio 500 dólares No prejuízo Lula do Insane Mandou 5 reais Companheiro Gringola Com a mão que doei No CS Go Net Eu te limpei No Insane Volta a caixazinha 500 dólares No vermelho Pra ficar no 0 a 0 Pra ficar no 0 a 0 Vamos Vermelho 0 a 0 Talacla Hoje não demos sorte no CS Go Net Demos uma sorte infinita aqui no Insane E é isso Vou dormir leve Porque a emoção que vivemos nesses últimos 30 minutos Foi algo indiscutível Na verdade a gente pode pegar esses últimos 30 minutos Apertar Delete Porque nada mudou Tamo no 0 a 0 E na situação de hoje 0 a 0 É o melhor profite possível do que aconteceu Chama!